Olá, a privatização dos Correios está em estudo pelo governo, mas o presidente Bolsonaro já reconheceu que a decisão sobre o destino da estatal passa pelo parlamento. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal definiu que a venda de algumas estatais, como os Correios, precisa do aval do Congresso Nacional. E para avaliar a posição dos parlamentares sobre os Correios, os entrevistados desta edição do Câmara Debate são os deputados Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Ele coordena a Frente Parlamentar Mista em defesa dos Correios. Bem-vindo, deputados. Muito obrigado. Bom, deputado, o presidente dos Correios já anunciou que a missão dele era de recuperar a empresa, essa estatal. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é mais viável, recuperar ou vender a empresa, ou seja, privatizar a empresa. Privatizar a empresa, não tenho a menor dúvida disso. Acho que os Correios já demonstraram que, e aliás, os índices de satisfação da população em relação aos Correios já demonstram que a empresa não fornece o serviço na qualidade, no tempo e no preço que a população deseja. E mais, a gente falar no século XXI de um monopólio é uma coisa absolutamente inaceitável. Nem a esquerda, nem a direita hoje defendem monopólios de qualquer tipo. Monopólio ainda de algo que cada vez menos se terá utilidade no futuro, que é a entrega de cartas. Cada vez mais a população está integrada. Hoje você tem mais celulares com internet do que habitantes. A integração se dá cada vez mais pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Os próprios jornais, os meios de comunicação se adaptam a esses meios cada vez mais e não faz o menor sentido o Estado, e por Estado digo o bolso do pagador de impostos, continuar bancando o prejuízo do monopólio da entrega de cartas. E isso por uma razão muito simples. Na entrega de encomendas, hoje os Correios não detêm o monopólio. E essa operação dos Correios de entrega de encomendas é superavitária, ela dá lucro. Poderia dar mais, poderia ser mais eficiente caso fosse privatizado e os incentivos não fossem políticos, mas fossem econômicos. Hoje a gente sabe que os Correios são a mais política das estatais, com o maior número de indicações políticas historicamente. Porém, justamente o monopólio, que é justamente o mercado que os Correios dominam, dá prejuízo. Ou seja, é praticamente uma única empresa que só ela pode prestar o serviço, só ela está disputando, só ela está competindo e ainda assim ela perde para ela mesma. É uma vergonha nacional. Bom, deputado Leonardo, o senhor é da frente, em defesa dos Correios. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a viabilidade de recuperação dessa empresa. Eu quero te cumprimentar, Regina, cumprimentar também o deputado Kim. Na verdade, eu estou presidindo, coordenando a frente parlamentar em defesa dos Correios e dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores públicos que trabalham nos Correios. Nós consideramos uma empresa importante. Correios, ela tem mais de 350 anos. É uma empresa que a história dela confunde com a história do nosso país. Os Correios estão presentes em todos os municípios, em alguns distritos. Portanto, os Correios, ele promove a integração nacional. É uma empresa lucrativa. Deu mais de 600 milhões de lucros em 2017. Mais de 160 milhões de lucros em 2018. Portanto, é uma empresa lucrativa. E que o próprio ex-presidente dos Correios e o próprio atual presidente dos Correios, agora, essa semana passada, quando esteve aqui na Câmara dos Deputados, juntamente com o ministro da Ciência e Tecnologia, onde os Correios, a empresa é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, argumentaram a importância dos Correios para o nosso país e como uma empresa lucrativa. E nós temos, inclusive, proposta para fazer viabilizar ainda mais os Correios, torná-lo ainda mais lucrativo. Nós temos o projeto de fidelização, que é um projeto que está tramitando aqui na Casa, que já foi aprovado em algumas comissões e que é de nossa autoria, da Frente Parlamentar. Eu assino junto com a deputada Maria do Rosário. Se nós garantirmos que todos os serviços de postais, todos os serviços de correspondência do governo federal for feitos a partir dos Correios, com essa fidelização, nós vamos ter mais de 20 milhões de lucros por ano. Isso resolve definitivamente esse argumento que os Correios não é uma empresa lucrativa. E estou me propondo também criar um fundo para a gente diversificar o sistema de postais no Brasil inteiro. Portanto, nós temos esses dois projetos tramitando aqui na Casa. E nós, como deputados que fazemos parte da Frente Parlamentar em defesa dos Correios, e dos servidores dos Correios, nós achamos que é importante manter o Correio como empresa pública, prestadora de serviço à nossa população. Até porque, olha, é raro, viu Regina, a gente testemunhar uma empresa como os Correios. Esse dia eu estava conversando com um vereador, presidente da Câmara de uma cidade lá no Norte de Minas, ele é candidato a prefeito agora, já está aposentado, trabalhou numa única empresa que é os Correios. Entrou nos Correios como a menor aprendiz, passou carteiro, foi gerente dos Correios, gerente local na cidade onde ele mora, gerente regional dos Correios. Então, a história dessa pessoa, e assim nós temos centenas, que a história das pessoas, a vida delas confunde com a história dos Correios. A vida delas é os Correios, e a gente identifica claramente isso muitas vezes na cidade lá, o carteiro, o trabalhador é identificado como carteiro, pelo trabalho que ele faz, pela profissão dele. Gosta de usar amarelo, porque o uniforme dos Correios é amarelo. Então, é uma história bonita que, se porventura prevalecesse essa história da privatização, mata uma história importante do nosso país, acaba com uma história importante do nosso país. Por isso, nós defendemos, nós somos firmes, somos radicais mesmo na defesa dos Correios, como empresa pública prestadora de serviços à nossa população. Agora, deputado Kim, parece que o governo está dividido quanto à proposta de privatização, já que o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, já negou a privatização. É possível, o senhor acredita que aqui no Congresso haveria número suficiente para aprovar essa privatização? Eu acredito que sim, acho que falta coragem do governo para defender a privatização. O presidente Jair Bolsonaro já verbalizou que gostaria de privatizar os Correios, só que falta a ordem, falta a unidade no governo para enviar para o Congresso Nacional o projeto para privatizar os Correios, o pedido de autorização para privatizar os Correios. Eu queria pontuar em relação a essa questão da fidelização. É fácil você garantir o lucro de uma empresa a partir do momento que você cria uma reserva de mercado para ela. Qualquer empresa, aliás, é até esquisito falar que qualquer empresa teria lucro com uma reserva de mercado, porque os Correios, durante muito tempo, inclusive ainda hoje em dia, na divisão em que possui reserva de mercado, que é a entrega de cartas, dá prejuízo. É na parte de encomendas em que não possui um monopólio, e mais uma vez, eu ressalto o absurdo a gente estar discutindo monopólio em século XXI. É justamente no setor em que não é monopolista, em que compete com outras empresas, que dá lucro. E o outro ponto, criar um fundo, nós já temos fraudes e corrupção e má gestão gigantesca em praticamente todos os fundos públicos, principalmente dentro dos Correios, que já foi alvo de mais de 15 operações da Polícia Federal. E mais, o Postal Saúde tem um passivo atuário de mais de 3,9 bilhões de reais. A questão previdenciária também, com um rombo gigantesco. Os trabalhadores não estão satisfeitos com as condições de trabalho, tanto que nos últimos 11 anos a gente teve 10 greves. Ou seja, praticamente todos os anos os trabalhadores se mostraram insatisfeitos, fizeram greve e protestaram contra as suas próprias condições de trabalho. E mais, essa questão do trabalhador ser identificado como carteiro, ele vai continuar sendo identificado como carteiro se os Correios forem privatizados. Ele só vai ser um carteiro privado. Não significa nada ser identificado como carteiro, assim como não significa nada eu ser identificado como deputado, ou outro como policial, ou outro como médico. São pessoas exercendo suas funções. Agora, essa função pode ser muito melhor exercida pela iniciativa privada, como a experiência histórica mundial já demonstrou. Primeiro é importante esclarecer que não há monopólio nos Correios. Os Correios são uma empresa importante, que tem uma boa parte da distribuição de correspondências e postais, mas não é monopólio. Até porque em todas as cidades tem várias lojas que são terceirizadas a partir dos Correios. E você tem também várias empresas, outras empresas privadas, que operam correspondência e distribuição de cargas e correspondência no Brasil. Então, o Correio não é um monopólio. E é importante caracterizar o Correio como uma empresa pública, prestadora de serviços de boa qualidade no nosso país. Se a gente, em todas as pesquisas, mostram isso. Entre as instituições de maior respeito no nosso país, o Correio está entre as três empresas de maior credibilidade no país. Portanto... Mas ela caiu em qualidade nos últimos anos, nessa entrega justamente das correspondências. Porque quando você vê um presidente, como na época do governo teve, um presidente, todo o tempo detonar, o presidente dos Correios detonando a empresa, agora a gente vê o presidente da República, aliás, o presidente da República, que fala que é importante fazer cocô dia sim, dia não, esse presidente não tem crédito para poder defender a privatização dos Correios. Ele é desqualificado. Então, por isso, é que estamos nós aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e isso é constitucional, e é legal, e o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, tem que passar por aqui. Porque se fosse passar pelo presidente, nós estávamos arrasados mesmo. Ele é completamente desqualificado. Então, esse argumento de alguns deputados, de defender que tem que privatizar os Correios, porque o presidente Bolsonaro defende, pelo contrário, porque ele defende que não é que eu sou contra. Isso me reforça mais ainda a minha posição, ser contra a privatização dos Correios, que é uma empresa pública, que, Regina, em 2017 deu mais de 600 milhões de lucro. Em 2018 também deu quase 200 milhões de lucro. uma empresa que os funcionários gostam dela, tem amor a ela. Aliás, não só os Correios, mas nós temos empresas públicas importantes que os trabalhadores nessas empresas defendem elas como se defende o seu patrimônio, que é os Correios, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Olha, eu tenho conta no Banco do Brasil. Toda vez que eu chego no Banco, a gente sente, quando o servidor identifica a gente como deputado, deputado, o que o senhor pode fazer lá para defender o nosso Banco do Brasil? Esse presidente está aí, um louco, quer privatizar o Banco, a Caixa Econômica Federal, os Correios pela mesma forma. E é por isso que a nossa frente parlamentar, ela não é uma frente só de alguns deputados, é uma frente parlamentar mista, composta de deputados, de senadores, das entidades que compõem a representação dos trabalhadores dos Correios, como associações, como as federações, como os sindicatos. Então, é uma... Os Correios, ele é uma instituição que a sua... Essa instituição, ela confunde com a história do nosso país, uma empresa que tem quase 355 anos, né? E é por isso que nós estamos aqui, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para defender os Correios, como empresa pública, prestadora de serviço à nossa comunidade. Lógico que nós tivemos vários governos, e alguns de uma forma inconsequente, às vezes atacam os Correios, como agora o próprio presidente da República. Mas cabe a nós defendê-lo, defender os Correios. Tá certo. O Câmara Debate vai fazer uma pequena pausa e volta já. Nesta edição, nós estamos debatendo a privatização dos Correios com os deputados Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Voltamos já. O Câmara Debate está de volta. Nós estamos conversando sobre a privatização dos Correios com os deputados Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Correios. Bom, deputado Kim Kataguiri, eu queria que você falasse para a gente, para o consumidor final, a privatização não corre o risco de aumentar os preços dos serviços de correspondência? Jamais. O que a gente vê do histórico de privatizações no Brasil e do mundo é justamente o contrário. Antigamente, quando, por exemplo, as telecomunicações eram estatais, a gente tinha que declarar o telefone no imposto de renda, de tão caro que era de tal que era o patrimônio. E hoje, justamente, praticamente todo mundo tem o celular. Agora, nós temos, por exemplo, para fazer um paralelo, um serviço de telefonia ruim, porque o mercado é extremamente fechado, extremamente regulamentado. O que a gente precisa fazer, inclusive, com os Correios, além de privatizar, é abrir o mercado. E com todo o respeito que eu tenho ao deputado, mas é completamente errado dizer que os Correios não possuem o monopólio do serviço postal. Os Correios não possuem o monopólio da distribuição de mercadoria. Agora, de cartas, possuem legalmente, sim, na legislação. Isso é público para quem está nos assistindo, um Google agora, você acha na primeira página, possui, sim, o monopólio. E no setor específico do monopólio, dá prejuízo. E outro ponto, colocar aqui, bom, já que o presidente defende, eu sou contra, é um negócio que não é racional, porque você precisa entrar no mérito da matéria, e não quem defende quem é a favor ou quem é contra. Então, quer dizer que eu tenho várias críticas a fazer o presidente Jair Bolsonaro. Agora, se ele falar amanhã que a lei da gravidade é válida, não é porque eu discordo dele que eu vou começar a flutuar. Vai continuar, vai continuar. E é, pois é, mas a terra não vai se tornar plana porque ele está falando isso. E ao mesmo tempo, quando ele fala uma coisa errada, não se torna certa, quando ele fala uma coisa certa, não se torna errada. É lógica básica, deputado, com todo o respeito. E mais, o senhor colocou, bom, os funcionários têm amor aos Correios, os funcionários têm amor à própria família, têm amor à mãe, aos amigos, etc. Se realmente, por exemplo, como o senhor colocou, durante os governos petistas tivesse essa tal valorização da empresa, durante os últimos 11 anos você não teria greve. Vamos lembrar que durante os últimos 11 anos, a maior parte desses 11 anos, governo petista, segundo o mandato do governo Dilma, em que os Correios, período em que os Correios mais tiveram... Não tem greve? Você tem uma coisa quando há greve? Greve é reclamação, é quando não está bom. Não, eu não estou dizendo que não tem que ter direito à greve, eu estou dizendo que você faz greve quando você não está satisfeito. Então, mas se eles estavam satisfeitos com a empresa, se você está satisfeito, por que você faz greve? As pessoas vão... O ser humano... Ah, vou acordar hoje, vou fazer uma greve. O ser humano, você tem a missão. Você pergunta por mais, eu quero mais. Ah, isso é pelo amor de Deus. Você faz greve quando está ruim. Deputado, você sabe muito bem que se houver... Você é de um estado rico, mora na capital de São Paulo, mas eu sou do interiorzão. O que mais? O que mais sofre com o Correio Estatal. Se privatizar os Correios, não vai chegar a agência. Lá no distrito de Água Quente, no município de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha. Exato. É lógico que aquela agência que está lá, o cara que quer só o filé, quer só o filé, ele não vai continuar lá. Exatamente. E lá existe o correspondente bancário que é aposentada ou aposentada, não precisa pagar um táxi para ir a 300 quilômetros e receber o seu salário, recebe o salário ali. Se fechasse o correspondente bancário, num lugarzinho que não tem, uma cidadezinha que não tem agência bancária, que não tem caixa da lotérica, o que tem lá é um agente dos Correios, junto com o agente dos Correios, funciona uma agência... Mas exatamente, depado, exatamente esse mesmo argumento. Se privatizar, isso desaparece. Exatamente esse mesmo argumento foi utilizado com as telecomunicações, com os transportes e com a infraestrutura. Nós que estamos aqui no Congresso Nacional, nós temos que conhecer a realidade do nosso país. Exato. E a realidade dos Correios são ruins. A partir só de São Paulo, ou só do Rio de Janeiro, ou só de Belo Horizonte, que é a capital do meu estado. Eu conheço o país inteiro, deputado. Mas você precisa discutir o nosso país pela realidade que é o nosso país, que é uma agência dos Correios que funciona lá numa cidade de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes. Deputado, a reclamação do consumidor... A reclamação do consumidor em relação aos Correios não vem da elite, não vem dos mais ricos, porque eles não precisam dos Correios, vem dos mais pobres que utilizam e acham o serviço ruim. Então nós vamos melhorar a qualidade ainda mais. Privatizando, criando competição. Privatizando, você piora. Como é que você melhora a qualidade com o monopólio? Privatizando, você vai acabar com os Correios. Imagina, a gente acabou com as comunicações. Como acabamos com a Uzi Minas lá no meu estado, que era uma grande empresa. A gente acabou com as comunicações. Acabamos com a Uzi Minas lá em Patinga. Eu sou da região lá, do Vale do Rio do Leste de Minas. A gente acabou com o caso aqui. De alguma forma, já houve um sistema de privatização. O que aconteceu com a Vale do Rio Doce? Eu sou lá do Vale do Rio Doce. Nós estamos lá sofrendo com o crime de Mariana, com o crime de Mariana, consequência da privatização da Vale. Nós conhecemos o crime porque é uma empresa privada. Nós conhecemos o que é privatização. Nós conhecemos o que é privatização. Todo mundo entendendo. Nós conhecemos o que é privatização. Cometemos o crime porque é privado. Se fosse assim, não tinha petrolão, pô. Lógico. Era estatal. Lógico. Se ela não tivesse estatal, Então, vamos voltar, então, para os Correios, que a gente está discutindo aqui. Só para lembrar, a gente teve... Nós conhecemos uma experiência de privatização. Uma experiência também de privatização, porque várias empresas puderam prestar os serviços, como terceirizados dos Correios. E muitas dessas agências fecharam. Quer dizer, essa opção que houve de privatização, ela também não funcionou. Isso não é privatização. Privatização é você dispor do ativo. É você vender e abrir o mercado para que não haja monopólio. Uma coisa é você manter o monopólio e terceirizar o serviço que você é responsável por prestar para uma empresa privada. Isso não é privatização. Senão, a gente poderia dizer que o Congresso é privatizado porque tem garçom terceirizado, ou tem, aliás, uma coisa que eu acho bizarra, você tem a sensorista em século XXI, o deputado não pode apertar o botão no próprio elevador, também terceirizado. Isso não tem absolutamente nada a ver com privatização. O Congresso Nacional continua sendo estatal, mesmo tendo serviço terceirizado. Privatização é outra coisa. É dispor do ativo estatal e, preferencialmente, abrindo o mercado para que tenha competição. E, para a gente tentar, vou tentar chegar no consenso, deputado, não vamos privatizar os Correios, mas vamos quebrar o monopólio. Vamos só quebrar o monopólio. Já não tem da entrega de bens. Já não tem da entrega de bens. Mas terceirização não é privatização. E as coisas iniciativas privadas não seriam uma solução também? Tem várias empresas privadas também que entrega carga? Que entrega carga? Carga, sim, mas é correspondência que eu estou falando. Qual a parte do serviço dos Correios? Correspondência, deputado. Correspondência é a parte deficitária. Nós temos garantido dos Correios como empresa pública, prestador de serviços, compreendendo que o Estado cada vez precisa se modernizar. É lógico que hoje... É modernizar entregando carta, deputado? Não. O que tem de moderno nisso? Não só carta. Deputado, eu só queria falar mais um outro assunto também, que diz respeito aos Correios, que é o fundo de pensão deles. E também a parte de corrupção, de combate à corrupção lá dentro. É um entro. O próprio Postalhos está em intervenção há dois anos. E eu queria saber que vocês falassem um pouquinho sobre a prestação de contas dos Correios. Parece que os próprios servidores lá também têm um sistema de tentar combater a corrupção. Como que vocês avaliam isso? A participação dos servidores é ativa. Nós temos várias associações de funcionários dos Correios que atuam no âmbito da empresa. Nós temos sindicatos, nós temos federações. E nós temos dados concretos. Eu acabei de dizer que em 2017, os Correios deu quase 700 milhões de lucro em 2017. Em 2018, quase 200 milhões de lucro em 2018. Portanto, é uma empresa que é lógico, como toda empresa, inclusive empresas privadas, nós temos que cada vez mais buscar melhoria, cada vez buscar mais lucro, inclusive qualificar a sua administração. Inclusive com muito cuidado com o dinheiro público. Aliás, isso cabe a nós. Nós, como deputados, uma das nossas funções é cuidar da coisa pública. Por exemplo, um dos cargos mais importantes do país que é ser vereador, verear significa cuidar da coisa pública. Quando você não tinha nem executivo ainda, você já tinha vereadores, era os cuidadores da coisa pública. E eu encaro a minha atividade como parlamentar, como deputado, cuidador da coisa pública. E é por isso que eu estou cuidando dos Correios, cuidando dessa empresa importante, que a população inteira gosta dela, que os seus servidores gostam dela, amam os Correios, e ela tem que ser preservada como uma instituição pública. A mim, como deputado, cabe cuidar da coisa, cuidar dos Correios. Pelo contrário, o empresário vai cuidar da sua empresa, não só contra os empresários, não. Tem que cuidar da sua empresa. Agora, se eu quiser ser um cuidador de empresa privada, eu não preciso ser deputado. Eu vou ser um empresário lá e cuidar da minha empresa. Eu, como deputado, como parlamentar, eu tenho que cuidar desse Estado, cuidar da coisa pública, cuidar dos Correios, preservar os Correios como uma empresa importante. Bom, deputado Kim, e como seria a fiscalização, no caso dessas empresas, para que não ocorra também, como ocorreu no serviço de telecomunicações, que o senhor já citou aqui? Bom, primeiro, o mercado precisa ser aberto. A gente não pode ter agências reguladoras que protegem as empresas dos consumidores. É justamente o contrário que a agência reguladora deve fazer. Então, que é o fenômeno do sequestro das agências reguladoras pelos grandes entes oligopolistas. Agora, o que, da questão dos Correios, e o deputado tem repetido várias vezes, que teve lucro, teve lucro, teve lucro, mas vamos questionar para onde é que foi esse lucro? Onde é que está esse lucro? Onde esse lucro está investido? Porque os Correios não entregam dividendos à União desde 2014. Então, onde é que está esse dinheiro? E, mais uma vez, a gente entra na questão da falta de transparência. Os funcionários dos Correios estão sendo sistematicamente assaltados pelos políticos e pela divisão de cargos políticos dentro dos Correios. O Estado falhou em administrar, em fiscalizar e em atender as necessidades dos trabalhadores dos Correios. Eles foram roubados e hoje tem um salário que é praticamente confiscado para pagar rombo de corrupção, de seguro de saúde e de seguridade social. Os funcionários não estão sendo beneficiados, deputado. Não estão sendo beneficiados, deputados. Privatizar ou mantê-lo como uma empresa estatal? E mais, e mais. Vamos fazer uma consulta aos servidores dos Correios? Um ponto que o senhor colocou que eu fiquei feliz. Se eles estão prejudicados? Um ponto que o senhor. Se eles querem continuar como empresa pública ou querem privatizar? Um ponto. Democrático, vamos consultar os servidores dos Correios? Vamos consultar o consumidor. Porque nós nunca decidimos ir por eles. Vamos consultar o consumidor? Vamos. Que é o maior afetado? Podemos consultar. Ótimo, eu concordo. Mas um ponto que eu concordo mais ainda com o senhor, que eu fiquei até surpreso. Eu fiquei até surpreso que o senhor é do... A população e... Eu fiquei surpreso que o senhor é do Partido dos Trabalhadores porque o senhor disse, aspas, cada vez mais buscar o lucro. Também. Já estou muito feliz com isso, porque já é um grande avanço, já é um espírito liberal, capitalista. Sim. Cada vez... Sim. Cada vez... Cada vez mais buscar o lucro. Porém, sobra a finalidade. Mas a gente já está com o nosso tempo estourado. Da maneira que o senhor coloca, parece que as pessoas amam os Correios e mandam um Correio elegante para os Correios. Mas o fato é que é uma das empresas que mais causa a insatisfação dos consumidores. Os servidores dos Correios? Obrigado. O que eles querem? Já foi feito. Como é que vocês querem essa empresa? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente pode depois marcar um outro debate. Vamos continuar defendendo os Correios como empresa pública, importante. Servidor de serviço à nossa população. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre. Quem está na frente, quem está por trás. Quem está do lado, quem está na diagonal. E também do impeachment. Todas as reuniões. Michel Temer, Eduardo Cunha. Todos os atores envolvidos. Você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe.com.br Obrigado.